Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu venho trazer pra vocês um vídeo ensinando a cortar e costurar o short infantil tamanho 4. No vídeo anterior, eu ensinei a fazer o molde, né? A modelar, né? Fazer aquela modelagem pra você ter o molde na sua casa, pra você sempre usar quando você precisar. Um molde perfeito. E hoje, eu vou ensinar vocês a cortar e a costurar passo a passo. E eu vou deixar o link do meu curso de cursura online aqui embaixo. Nós somos no Black Friday. Clica aqui, gente! Clica aí pra você ver como que tá imperdível. Dá tempo ainda de você fazer a sua matrícula. Olha, o short ficou uma gracinha. Eu aproveitei, já fiz dois. Olha, eu vou ensinar pra vocês como fazer, tá? Passo a passo, não perca. Curte o vídeo, comenta, deixa a sua pergunta que eu vou estar te respondendo. Me segue no Instagram, arroba Vieira Cresa. E bora lá assistir o vídeo! Bom, hoje nós vamos cortar, então, o short e costurar. Eu fiz o molde, né? Tá no outro vídeo. E hoje nós vamos costurar. Então, com esse tecido bonitinho, gente, olha que tá aqui, é o gracinho de corujinha. E você vai precisar de pouco tecido. Daqui é porque já é um retalho que eu tenho aqui. E o bom, gente, é que a gente não vai fazer short com a costura do lado. Tá? Ó. Posicionei o tecido aqui. Vou pegar o molde que eu não cortei, deixei ele inteiro assim, olha. Deixei ele inteiro. Vou colocar sobre o tecido dobrado, ó. Dobrado duas vezes. Vou colocar ele aqui. E lembrando vocês, que aqui em cima, pro elástico, nós vamos deixar cinco centímetros a mais aqui em cima. E de cada lado, nós vamos deixar um centímetro aqui no fundo também. E aqui na barra, você pode deixar dois centímetros, tá? Anota aí. Você deixa cinco centímetros aqui. Um centímetro em cada lado que você for costurar. Um centímetro aqui também no fundo. E a bainha, dois centímetros, pra ela ficar bem grandinha, bem bonitinha. Pra cortar, não tem segredo nenhum. Você vai simplesmente contornar o molde, deixando a margem que eu falei, né? Aproveita e já vai curtindo o vídeo, deixando comentário. Me fala de onde que você é. Olha como é fácil. Você com o molde pronto, não tem segredo não. Aqui nós vamos medir os cinco centímetros, acima do onde termina o molde. Então, deu aqui, ó. E nós vamos cortar. Cinco centímetros a mais. Nele todinho. Muito fácil, gente, de fazer. Agora que é bainha, você pode deixar dois centímetros, igual eu falei, ó. Vai dar isso daqui, ó. E tá cortado o nosso short. Olha como é fácil. Viu? Vamos fazer o short bem rapidinho, bem fácil. Pra você que é iniciante. Então, gente, ó. Muito bom. Vamos desvirar agora. Colocar. Ele já está do lado avesso, né? Então, tá certo, ó. Direito com direito. Do jeito que ele já estava dobrado, meu tecido, né? Direito com direito. Você vai na máquina e vai passar uma costurinha aqui, ó. E outra costurinha aqui também. Muito bem, olha. Já passei a costura dos dois lados. Aproveitei, já estava com a overlock preta, porque eu tô fazendo 16 saias preta. Então, eu não troquei a linha, porque dá um pouquinho de trabalho. Passei a pretinha mesmo. Agora, fazendo isso, você vai desvirar ele assim, ó. Desse jeito aqui, ó. E aí, você vai emendar fundo com fundo. E aqui do lado não tem costura. Também serve pra fazer short de adulto, tá? De homem, pra mulher também. Fica super legal, tá? Então, aqui, ó. Vamos pegar agora costura com costura. Colocar junto aqui, ó. Sem segredo nenhum. Vou marcar aqui. E aqui, a gente vai passar uma costura de fora a fora. E também, vou passar o overlock aqui. Fazendo isso, você já vai poder vir aqui na barra, aqui embaixo, na bainha. Eu vou fazer isso, ó. Você vai dobrar uma vez, assim. Depois, uma vez. Serão duas vezes, né? Uma vez pequenininho, assim. E a outra vez maiorzinha, assim. E você pode passar em volta todinha, tá? Olha só. Passei a costurinha. Passei também o overlock. Agora, só resta nesse short a gente fazer a barra. A barra é nessa perninha, na outra. Em cima, gente, olha. A gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento da barrinha. Da barrinha de baixo. A gente vai dobrar uma vez, assim, ó. E depois, mais uma vez. Porém, vai ser grandinho aqui, porque foram cinco centímetros, tá? Então, vai ser isso daqui. Aqui em cima, gente, eu já passei a costura. Lembrem-se de deixar essa aberturinha aqui, ó. Pra você poder enfiar o elástico. Agora, eu vou passar só mais uma costurinha na largura, que dê pra mim passar o elástico dentro. E fique uma barrinha mais altinha, mais grandinha, sobrando em cima. Então, eu vou passar somente uma costurinha. É, exatamente o tanto que dê pra passar o elástico que eu vou estar usando, tá? A bainha embaixo. Eu já fiz. Dobrei, né? Olha. Fica bem certinho. Agora, gente, chegou a hora de colocar o elástico. O elástico, eu vou usar esse daqui, ó. É de colocar em perna de calcinha. É mais fino. E aqui, eu vou usar um alfinete mesmo, né? E a gente vai enfiar aqui e vai passar em volta todinho. A medida do elástico, você vai usar 50 centímetros aqui. Circulando aqui, vai dar uma cintura com 25 centímetros, tá? Então, é isso. Vamos lá enfiar esse elástico aqui. E ficou assim, gente, olha. Olha como fica bonitinho. Tá vendo? Fica desse jeito. Não se esqueça de fechar a aberturinha que a gente deixou pra colocar o... Enfiar o alfinete. E não se esqueça de curtir o vídeo também, não, tá? Curte, compartilha, comenta. E ajuda, né? A manter o canal, tá, gente? Gente, eu aproveitei e já fiz outro também, gente. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.